Famosos que atravessaram gerações e são inspiração até hoje. Como será que eles chegaram tão bem à terceira idade? Já viveram algumas décadas e seguem com a corda toda. Vitalidade, disposição e um trabalho atrás do outro. Mas qual o segredo para manter a forma e o sucesso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos anos tem a Elô Pinheiro, o Sérgio Reis e a Norma Blum? Acho que ela tem uns 70 anos. Ó, Elô Pinheiro, quantos anos acho que ela tem? Olha bem, analisa. Ah, 70. Pensa que ela tem quase a minha idade. 68? Será? Elô Pinheiro, 68? Ah, ele deve ter uns 65 anos. Sérgio Reis, 65 anos. Sérgio Reis. 68. Olha, não é por nada, não, mas todo mundo errou. Respira fundo aí para não cair da cadeira, hein? Elô Pinheiro, 80 anos. Sérgio Reis, 83. Norma Blum, também 83 anos. Loucura. Não, não parece. Chegou bem. Chegou bem. Mick Jagger acabou de completar 80 anos. O vocalista da lendária banda The Rolling Stones, considerado um dos maiores e mais famosos grupos de rock'n'roll de todos os tempos, também segue em plena forma e esbanjando saúde. Prova disso é que o astro deve voltar a se apresentar no Brasil em 2024. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Elô Pinheiro acabou de entrar na casa dos 80. Há poucos dias, deu um festão daqueles para comemorar. Certa ela. Um pique que ninguém acredita. A gente veio até a casa da Elô para descobrir o segredo da longevidade com saúde, beleza natural e esse sorrisão aí. Eu acho muito engraçado que as pessoas ficam assim, não acredito, não é possível que você tenha 80 anos. Espera aí, Elô, não revela ainda não, porque antes vamos até a casa do outro oitentão, que deixa muito jovenzinho no chinelo. Show! É com ele! O cantor Sérgio Reis fez 83. E tá aí, ó, pleno, felizão, neste lugar lindo, no meio da Serra da Cantareira, em São Paulo. O que é que a gente vive, ó? O fôlego é de menino, invejável. Sérgio Reis é sucesso desde a juventude. Homem alto, bonitão, com voz grave e inconfundível. Dessa cara tem roteira. Filha de mim, filha de mim. Emplacou sucessos ao longo dos 65 anos de carreira. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida de ouro. Para se manter assim, tão bem, Sérgio tem uma dica de ouro. Aliás, duas. Eu acho que é a serenidade. A longevidade é você não esquentar com nada. Eu, por exemplo, não sou preso a bem material. A alimentação é muito balanceada, porque você não pode comer de tudo. Mas eu não reclamo, não. E olha que ele já passou por poucas e boas. Agora mesmo saí de um câncer de próstata, já caí do palco, trinquei nove vértebras, quebrei oito costelas, perfurei o pulmão direito, trinquei esse ombro e luxuei esse joelho. A alegria e disposição que o Sérgio Reis carrega são proporcionais ao crescimento da terceira idade no Brasil. A população idosa com 60 anos ou mais no país segue crescendo e já ultrapassa os 30 milhões. Já os idosos com 80 anos ou mais são quase 5 milhões. É muita gente. E olha, os 80 são os novos 70 ou seriam os novos 60? A pirâmide populacional está mudando. E cada vez mais a gente vai ver esses idosos andando por aí. Entre os famosos, Gilberto Gil e Caetano Veloso também estão com 80. Seguem nos palcos, não com a mesma frequência, mas soltando a voz com a força da juventude. A lista dos oitentões é imensa. Na música, nos palcos, na TV. Todos chegaram à casa dos 80 desbanjando vitalidade. A atriz Norma Blum, de 83 anos, segue na ativa. Eu sou muito feliz. Eu tive uma carreira esplêndida. Não digo tive, porque ainda continuo tendo. A repórter Fabiana Oliveira aproveitou o tempinho que a Norma tirou para cuidar do visual para bater um papo com ela. Com quase 70 anos de carreira, a atriz deu a vida a inúmeros personagens. No teatro, no cinema e na TV. Então até ajudaram o serviço da casa. Não carecia, mas já que o marido insiste. E ela segue firme e inspirada até hoje. Eu fiz quatro meses de ensaio e de peça agora, este ano, no começo do ano. Eu terminei um filme, longa-metragem, que vai ser lindo. Ele deve ser lançado no final deste ano, que chama-se As Aparecidas. Norma também é escritora. Tem nove livros publicados. Em breve, dez. Eu estou escrevendo um romance adulto. O que eu percebo, Norma, é que sua cabeça está em atividade o tempo todo. Vi que eu vi que você tem. Tenho para qualquer coisa. E para quem quiser chegar aos 83, assim... Olha, eu acho que o segredo da gente se manter bem está muito aqui. Entendeu? É você manter a cuca ativa. Bom, Norma, finalizei o corte, aí eu quero saber a sua opinião. E ficou muito bonito. Obrigada. Obrigada. E você, o que tem feito para chegar bem aos 80? Aliás, você já se imaginou com 80 anos? Se a vida seguir o percurso natural, todos nós vamos envelhecer um dia. A gente nasce, vira criança, adolescente, jovem, adulto. E claro, chega a terceira idade. Mas como eu seria mais velha, com a ajuda da tecnologia, a gente nem precisa imaginar. Olha só, a inteligência artificial é capaz de mostrar a cara do futuro. Dá uma olhada na Tati, aos 80 anos. Nada mal, hein? Será que eu chego lá assim? Bom, estou me cuidando para isso. Agradecida e muito feliz também está Elô Pinheiro. Uma gata! E desde os 17, Elô já é referência de beleza. Na década de 60, ela se tornou a musa inspiradora de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A Garota de Ipanema. Moça do Porto Dourado, do Sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. Mas quem é Elô Pinheiro mais de 60 anos depois? Eu sou Elô Pinheiro sonhadora, sou Elô Pinheiro mãe, uma Elô Pinheiro batalhadora. Mas com o mesmo frescor daquela jovem. Elô tem uma rotina agitada e cheia de compromissos. Mas ainda assim, não abre mão da atividade física e leva o filho Fernando junto. Elô faz de tudo na academia. E a alimentação, Elô? Eu não tenho essa coisa assim de não comer isso, não comer aquilo. Quando eu quero comer uma friturazinha, eu como. Eu gosto muito de legumes, de verduras, gosto de arroz com feijão. Não tem jeito para ficar que nem a Elô, que nem o Sérgio e como a Norma. Só assim, ó. Essas pessoas são aquelas que fizeram a lição de casa ao longo da vida. E aí eu estou falando de cinco pilares. Alimentação saudável, atividade física regular, inserção social, saúde emocional, cuidados com o seu emocional. E por fim, o controle das doenças. Os três souberam e ainda sabem viver bem a vida. E aí